Você tá no top 5 do cancelamento brasileiro. É você, Monarque, quem mais você falou aí? Acho que eu... Mamãe Falei. Não sei se nos 5. Não, você tá no top 5. Será? Tá. Você é no top 5. Mas tem uma galera na frente, né? Quem? Monarque. É. Mamãe Falei. Tá na frente? Não, Mamãe Falei é o top 1 hoje. Gabriel Monteiro. É, top também. Tá na frente. Pô, turma boa, hein? Nego do Borel. Também do top 5. Tá na frente. É, e você? Top 5, é isso aí. Não, eu acho que tem mais gente. Sabe por que que eu tô reparando isso? Porque eu também me envolvi em umas polêmicas. Que eu consegui ser cancelado no reality que eu não tava agora, na outra edição. Eu fui cancelado agora que eu não tava. Como que é isso, cara? Que eu fiz a piada da Natália. Não vou falar piada, mas fiz. E da Linda Quebrada. Aí você foi cancelado no reality que você não tava. É, só que tipo assim, ó. Eu vi que em contrapartida eu comecei a ter uns posicionamentos na internet que muita gente concordou comigo. Tipo, ah, ele fala o que a galera tinha que falar, o que a galera pensa. Pensa, não mentiu, essas coisas. Tem gente que tá sendo um pouquinho mais odiada que nem eu. Tipo, meu, a mulher do Arthur, né? A My Card lá. Cara, as pessoas, ela fala um lá e as pessoas não aguentam mais ela. E eu não sei. Eu acho que dá pra considerar que ela tá na minha frente, cara. Ela passou na cotação. Tem uma turma boa. Tem uma galera boa. Não, eu tô no meio ali. Tô embolado. Você acha que o cancelamento, como você já é um profissional do assunto, eu acho que o cancelamento, essa coisa da galera, é a pessoa que tá ali escrevendo, ela quer estar ali no teu lugar de repente e ela sente um prazer ir lá e comer teu fígado, tá ligado? E isso é um alimento pra aquela pessoa. É um, é um, acho que é um exercício de insignificância. Se ela não for pra você, ela vai achar pra quem ir? Eu acho que o cancelamento tem vários motivos, né? Um, principalmente quando se trata de um reality show, porque o meu veio do Big Brother, eu acho que tem um efeito manada, né? Tinha muita gente que não assistia, aí tu falava em Carol Conká. Não, odeia a Carol. Nem sabia quem era. Não, mas eu odeio ela porque todo mundo odeia, todo mundo tá falando, tá aí a Juliette, eu amo, tá, mas tu conhece, sabe o que ela fala? Não, mas todo mundo ama, então, e eu acho que tem muito disso, assim, sabe, da galera querer se incluir. O ser humano tem essa mania em todos os lugares, na escola, a vida, a gente passa procurando grupos. Aceitações. Aceitação. E cara, e também tem muito disso, também, às vezes a pessoa tem vontade de falar um negócio e aí tu vai lá e fala. E ela não tinha coragem de falar, dela quer discordar. E tem cara que vive pra encher o saco, que eu já entendi que tem cara, ele enche o meu saco, ele vai lá no teu perfil, ele enche o teu saco e ele enche o dele. Enche o meu, é. Aí quando eu penso assim, Bah, meu, acho que eu vou mudar o meu conteúdo, eu penso assim, mudar um cacete, porque esse cara não vai virar meu fã, ele só vai me largar de mão e vai continuar te enchendo, aí eu perco o cara que gosta de mim realmente pelo que eu sou, então foda-se, eu continuo sendo o que eu sou e já era. Mas é isso aí. Mas tipo, você fala as coisas, depois você fala, caralho. Não. Ou você pensa. Você não se arrepende. Não. Eu só não falo mais porque eles derrubam o meu Insta, senão eu falava. Entendi, entendi. Aí eu falo mais. Mas sai, sai. Não, cara, hoje em dia. Eu tô vendo esse tipo, você fala, caralho, se eu falar isso eu vou me foder, vou ficar quieto. De repente você tá, ah, falei mesmo e foda-se, pau no cu. Não, tem umas tretas que eu acho que eu não falo porque eu não tenho vontade, não curto e nem tenho conhecimento. Por exemplo, política. Eu abro o caixinha. Essa é igual eu também. Eu abro o caixinha de... Eu nunca votei, né, cara? Nunca votei na minha vida. Ah, você nunca voteu? Você nunca compareceu lá? Não, não. Você paga a multa? Pago. Não, às vezes eu nem pago.